Olá, bom dia. Na manhã desta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebe ministros de Estado aqui no Palácio do Planalto a partir das 9 horas da manhã para uma reunião de coordenação política. Este é o único compromisso previsto na agenda de hoje da presidenta Dilma. E também nesta segunda-feira, o Ministério da Defesa assina acordo com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para investimentos no projeto Amazônia-SAR, que vai usar um radar em órbita para combate ao desmatamento ilegal e a outros crimes na região da Amazônia. A cerimônia acontece aqui em Brasília a partir do meio-dia. João Pedro Neto, direto do Planalto. Amazônia-SAR